Antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm, pois naquele vídeo sobre Por Onde Anda Alphaville, está quase chegando a 250 mil visualizações. E como forma de agradecimento, eu resolvi fazer a parte 2 daquele vídeo. E eu trouxe o quadro de volta a Coisa de 80. E nós vamos ver Por Onde Anda os ex-integrantes da banda Alphaville, agora com vinheta nova. Apoio e carinho de todos vocês É isso mesmo que eu quero, interação. Sem o apoio de vocês, o canal não acontece. Por isso, sou muito grato a todo o comentário e a todas as curtidas. Valeu mesmo! No primeiro vídeo, eu contei sobre como estão atualmente a banda. E hoje nós vamos ver Por Onde Anda os ex-integrantes, como eles estão atualmente. Nós vamos seguir a ordem cronológica. E vamos começar com Frank Martens, que saiu ainda em 84. O motivo pela saída de Frank Martens é devido à pressão da mídia. Mesmo ainda jovem, com 23 anos, ele era muito tímido. E até mesmo as coletivas de imprensa o deixavam nervoso. Ele mesmo diz que prefere mais ouvir e ver do que falar. Após ele sair do grupo, ele se juntou à banda Lonely Boys, que foi formada pela sua namorada, Martini Lilly, e Félix Lilly. Esses grupos têm singles em destaque. Lançado em 1986, os singles Hold Me e Lonely Boy, cantada e escrita por Martini Lilly. Mas por problemas internos, o grupo se desfez em 1987. Após o grupo se separar, Frank decide estudar Economia. Completou seus estudos em 1990 e no ano seguinte, ele se mudou para Paris, para estudar Arte. Ele se interessou por pintura e conheceu museus. E voltou para Alemanha, seu lugar de origem em 1996. Onde iniciou seu projeto musical chamado de Maelstrom. Que é Arte Me Estudado Com Música. Ben Hardlodge, que já já vamos falar dele, teve contato com Frank ainda em 1998 e só terminou até 2002. Depois disso, os dois nunca mais se encontraram. Olha, eu não encontrei muita informação dele atualmente. Essa foto na internet, ela é de 2010. E alguns dizem que sim, é ele. Mas outros dizem que não, não é ele. Mas é bem parecido. Encontrei também, é... Essa mensagem que vai aparecer, que contém essa foto. Ela está em alemão, mas eu vou traduzir para vocês. Lá o Enem, 10 de maio de 2010. O lar de idosos, Sonner Bu, começou no dia das mães, como um brush de primavera. O novo administrador da casa, Frank Martins, aproveitou para se apresentar oficialmente aos parentes dos moradores. Categoria, Sociedade Lá o Enem. Então, pode ser que é ele, mas... Será que realmente é ele? Comenta aí o que tu acha. Aproveita aqui e se inscreva no canal, caso você é novo por aqui. Pois aqui rolam vídeos como esse. Após a saída de Frank Martins, o grupo decidiu chamar Wolfgang Newhouse. Mais conhecido como Rick Ecolet. Ele ficou no grupo no final de 84 até 1997, antes do lançamento do álbum Salvation. E o motivo da saída dele foi o seguinte. Em 93, a banda decidiu fazer turnês ao mundo todo. Porém, Rick já era pai de dois filhos. Um de dois anos e uma de dois meses. E ele não gostava de ficar longe da família. E por conta disso, saiu do grupo em 97. Desde então, ele mora no sul da França com a família, numa casa que comprou perto do estúdio. Que a própria banda chegou até a gravar algumas músicas. Ele tem seu próprio estúdio e compõe músicas para filmes. Bom, depois que ele saiu, só ficou Marion e Ben Hart. Por isso, chamaram mais gente para participar do grupo. E daí, todos ficaram juntos até um dos integrantes sair. E esse integrante era nada mais, nada menos que Ben Hart Lloyd. Antes de falar sobre como ele saiu, por que ele saiu, eu quero contar como ele ajudou a criar a banda. Ben Hart Gosling, seu verdadeiro nome, havia um sintetizador e recebeu uma ligação de uma pessoa. E não era uma pessoa qualquer. Essa pessoa era nada mais, nada menos que Frank Martens. Ele ligou para saber se ele tinha um sintetizador. Daí, os dois começaram a bater um papo, até que Ben Hart foi levar seu sintetizador para a casa dele. Que na época, ele ainda morava com os pais. Os dois se divertiam usando o sintetizador. Até que chegou um ponto que eles queriam formar uma banda. E precisavam de alguém para cantar. E Ben Hart já conhecia essa pessoa. E essa pessoa, minhas amigas e amigos, se chama Hartwing Charbon. Esse nome não é familiar. Talvez você não vai reconhecer. Mas, a voz dele. É, deu para reconhecer, né? Marian Gold. E daí foi surgindo a banda. E seu primeiro single foi, sim, Forever Young. Tá, Gabriel. O cara foi importante. O cara foi cabeça do grupo. Por que ele saiu? Ao invés de eu disser... Ao invés de eu disser por que ele saiu, é melhor que ele mesmo explique o porquê. Isso é também uma longa história. Eu quero dizer, naquele momento, nós trabalhamos juntos, Marian e eu, há quase 20 anos. E foi uma relação muito, muito próxima. Eu quero dizer, nós passamos mais tempo juntos trabalhando do que qualquer um dos nós passamos com a esposa ou com a filha. escolhou uma esposa comigo. scenes pra ser 15 horas por dia, sobrevivemos tempo juntos e criamos música. Foi uma relação muito próxima. Nós Tivemos todas essas experiências. Tem pessoas tendem para perceber todas essas experiências de uma maneira diferente. A diferença mais importante entre o Mariano e eu foi que ele realmente queria ir na palestra, ele queria jogar live, e eu estou mais sentindo no estúdio, eu não sou uma pessoa para a palestra, e eu não preciso realmente esse sentimento. E isso me faz nervoso. Eu me sinto que isso não é o certo lugar para estar. Nós, em uma forma, estamos divididos, mas, eu quero dizer, nós estamos em uma amizade muito próxima, até agora, ainda mais perto do que 20 anos atrás, e há muita compreensão entre os outros, e, sim, é uma verdade boa amizade. Uma muito, muito especial, porque o que nós dois experimentamos juntos não é realmente imaginável para a maioria das pessoas. Em 1989, no sudoeste da França, Ben Hart conheceu o cantor Max Muller. Ele gostou das músicas e da voz do cantor, e considera profunda e erótica. E juntos, eles formaram uma banda chamada de Atlantic Popes. Lançaram o álbum para a internet em 4 de janeiro de 2001, contendo 14 músicas, sendo Ice e Love, e algumas com letras francesas. Até Marion Gold fez uma participação, fazendo back vocals na música Games. De acordo com o Ben Hart, Atlantic representa a liberdade e a energia. Popes contém a palavra Pop, que é a música deles. Ah, é claro, a tradução Pop significa Papa, pois eles achavam que eles eram Papas. Max e Ben Hart trabalharam juntos, sem gravadora, fazendo tudo isso sozinho. Atualmente, Ben Hart mora em Berlim, e ele tem seu próprio estúdio de projetos. Ah, e também ele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, para vocês conhecerem o trabalho dele. É isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Ah gente, lembrando que para falar dessas bandas internacionais, tem muitas palavras que são em inglês. Me perdoem se eu não estou pronunciando corretamente. Deu trabalho, pois eu tive que pesquisar muito. Mas valeu a pena, gosto de fazer isso. Desculpem os erros, um dia a gente chega lá. E se tu gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, pois aqui rolam vídeos como esse. Obrigado por assistir até aqui. Se cuidem, usem máscara, usem álcool em gerja e lavem as mãos para prevenir do vírus. E é claro, vacine-se, por favor. Vacine-se. Eu já estou vacinado. Tá esperando o que? Vacine-se. Pois quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais próximos do fim da pandemia estaremos. Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.